No vídeo anterior nós descobrimos como foi o lançamento do Xbox 360 aqui no Japão e todo o esforço da Microsoft em conquistar o mercado japonês e que estava dando certo, diga-se de passagem. Hoje vamos continuar a saga do Xbox 360, saber tudo que deu de errado e como que foi que o japonês reagiu às três luzes vermelhas. E esse tal de bairrismo japonês realmente existe? Qual foi o apelido do Xbox 360 por aqui? Qual que foi o contra-ataque da Sony? O aparecimento inesperado de um novo concorrente, o Nintendo Wii e o fracasso do Kinect aqui no Japão. E claro, finalmente como foi o fim do console na Terra do Sol Nascente. Tudo isso e muito mais e vai ser agora. Então, bora! A bem da verdade é que nessa geração, tanto o Playstation 3 quanto o Xbox 360 tiveram problemas de superaquecimento em suas primeiras versões. Isso no mundo todo. E os dois rivais tiveram várias correções e aprimoramentos ao longo de suas vidas. O Playstation 3 teve o iLoad ou Yellow Light of Death, a nossa luz amarela da morte. Que rendeu o carinhoso apelido ao aparelho de George Foreman Grill. Exatamente pela semelhança da churrasqueira elétrica com o console de videogame. Isso gerou memes de todos os lados. E no Xbox 360 teve o 3RL ou 3 Headlights. Pra nós, 3 luzes vermelhas. Os dois problemas bricavam o videogame. Tiveram versões posteriores que apenas deixavam o aparelho em standby até esfriar e depois voltava. Mas a bem da verdade é que nessa geração dá pra dizer que cada nova revisão tinha um problema novo também. Se você viveu aquela época, deve se lembrar o tanto de kit de resfriamento que tinha a venda pros dois aparelhos. Tanto básicos, que eram só coolers que a gente conectava ao USB, aos mais complexos. Que precisavam abrir os consoles pra instalar. Nos comentários dos dois vídeos anteriores, sobre o tema Xbox, que eu vou deixar aí nos cards. O que mais tinha era a gente falando sobre bairrismo. Ou seja, o Xbox sofreu esse preconceito todo por ser produzido pela Microsoft. Que não é uma empresa japonesa. E se esse tal bairrismo existia, era bem escondido. Quer dizer, até esses problemas de superaquecimento. Pois claramente, os japoneses passaram um pano nos problemas do Sony Playstation 3. E enfatizaram bastante os do Xbox 360. Aqui vale uma explicação. Esse símbolo aqui é um X. E aqui no Japão, significa não pode. Dame. Ou não tem. Arimasen. E de maneira pejorativa, também algo que não tem valor. Que não presta. Aí você imagina, já era a piada pronta. Caixa que não presta 360. Em uma tradução bem literal. E mais uma coisa. Cesto de lixo aqui no Japão, é caixa de lixo. Gomibako. Aí nem precisa de tradução, né? O tanto de, vamos jogar a caixa de lixo 360, se proliferou entre os gamers japoneses. Mas você quer uma contradição? Em 2009, a revista Famitsu fez uma pesquisa com seus leitores. Perguntando qual o melhor videogame daquela geração. Avaliando pontos-chave, como jogos, controle, jogabilidade e serviços online. E pasmem, o Xbox 360 foi escolhido como o melhor. Principalmente pela Xbox Live. Que tinha um sistema de conquistas, além de ter uma rede mais estável. Tinha menos travamentos ou quedas durante as partidas. Monster Hunter Frontier Online estava bombando por aqui. E era um dos exclusivos que ajudava o console da Microsoft a vender. Eu mencionei nos vídeos anteriores, que a Steam era praticamente uma desconhecida por aqui. E comprar jogos online, foi uma novidade muito bem-vinda. Outro fator foi o controle. O joystick do Xbox 360, obteve quase nota máxima. E esse cara aqui é muito bom mesmo, né? E entre os proprietários, o Xbox 360, também tinha uma avaliação melhor que a do Playstation 3. Segundo a Famitsu. Mas você tá ligado, né? Que videogame é um eletroeletrônico diferente dos demais. Pois o hardware só é importante quando tem softwares. Ou seja, os jogos. Que interessam o público. Pois bem, esse foi o contra-ataque da Sony. O Playstation 3 investiu pesado em jogos exclusivos. Foram quase 50 games. Que só poderiam ser jogados no console da Sony. Dentre esses jogos clássicos, como Ace Combat Infinite, Beyond Two Souls, Demon's Souls, God of War, Gran Turismo, Heavy Rain, Ico, Shadow of the Colossus, Infamous, Killzone, The Last of Us, Little Big Planet, Ninja Gaiden Sigma, Racket and Clank, Ridge Racer, Resistance, Uncharted, Valkyrie Chronicles, entre tantos outros. Além dos exclusivos, o Playstation 3 reduziu o preço do console por 5 vezes aqui no Japão. Um recorde até então. Além de várias revisões e até lançou dois modelos reduzidos. O Slim e o Super Slim. Também melhorou seu modo online e sua loja online também. Só que quem diria? O maior problema viria de onde menos se esperava. Da Nintendo. A Nintendo lançou o Wii em 2006. Sem muito alarde, é verdade. Apenas anúncios nos principais eventos de games. Não se sabia muito sobre o console. E pra falar a verdade, nem precisava. Pois ele já era conhecido. Porque basicamente era o mesmo hardware do videogame que havia fracassado na geração anterior. O GameCube. A maior diferença seria o modo de se jogar. Com um sensor de movimento. Jogos simples com gráficos nada realistas. Pra você ter uma ideia, nem sair da HDMI o aparelho possuía. Algo que era o maior chamariz dos outros dois concorrentes. Mas que atraía o público mais casual. E que caiu no gosto do japonês também. Pessoas de 8 a 80 anos. Se divertiam com esse novo modo de jogar. E do nada, começou a vender muito. Não só no Japão. Mas no planeta. Tanto o Sony quanto o Microsoft tentaram contra-atacar. O Playstation Move era uma cópia do design do Wii. E que foi uma tentativa em vão, vou falar pra vocês. Já a Microsoft foi além. Lançou o Kinect. Sem controle. Apenas calibrando o sensor com a imagem da pessoa. E investiu pesado em todos os sentidos. O marketing do Japão se baseou na curiosidade. Com um cara ocidental. Careca. Com cara de professor. Dizendo que não seria mais necessário usar controles. E logo em seguida. Mostrava três japoneses. Sem joysticks na mão. Fazendo cara de espanto. Seguido de duas garotas com a mesma situação. E terminando perguntando. E agora? Como será que os games serão jogados dali pra frente? E terminava o comercial com a frase escrita em japonês. Sem controle. Kinect para Xbox 360. O segundo comercial mostrava como seria o modo de jogo. Com uma colegial japonesa fazendo movimentos. E um avatar dela repetindo. E vendia aquilo como se fosse o futuro dos videogames. Já no terceiro comercial. Mostrava como que os jogos funcionariam. Com um apresentador dizendo. Que todos os games seriam controlados daquele modo no futuro. Bom. Você tá ligado que não foi bem assim né? E eu vou te falar. Ao contrário do restante do mundo. Como sempre. Diga-se de passagem. O Kinect não deu bom por aqui não. Mas aí você vai me perguntar. Isui. O Wii não foi muito bem aí no Japão? Por que o Kinect não foi? A resposta é que o Nintendo Wii tem uma jogabilidade nada realista. Apesar de você poder jogar fazendo todos os movimentos. Iguais a do seu avatar. Não é necessário fazê-los completamente. Com um pequeno espaço e movimentos curtos. Já é possível jogar o Nintendo Wii. O que é muito bom para espaços pequenos. Como é aqui no Japão. Já o Kinect exigia locais maiores. Pois a sua jogabilidade necessitava de espaço. E alguns pulos e danças. E todas essas coisas que não são muito habituais do japonês. Por causa de todo esse esforço da Microsoft. Em combater o Wii mundialmente. Colocando quase que em primeiro plano o Kinect. Em todas as campanhas publicitárias. Inclusive aqui no Japão. E vendendo quase todas as suas versões. Junto com o Kinect. Acabaram fechando a tampa do Xbox 360 aqui no Japão. Os números de venda do Xbox 360 por aqui são muito diferentes. O site Videogame Chart. Que mede através dos dados fornecidos por lojistas e sites de vendas. Colocou o Xbox 360 com 1 milhão e 600 mil unidades. Contra 10 milhões e meio de Playstation 3. E 12 milhões e 700 mil de Nintendo Wii vendidos. Segundo a Xbox do Japão. Diz que foram 2 milhões e 200 mil unidades. E tem sites japoneses que documentam 800 mil unidades vendidas. Então é muito difícil de precisar com certeza o número de Xbox 360 vendidos. Mas o número mais usado é 1 milhão e 600 mil. O Xbox 360 deixou de ser fabricado em abril de 2016. Mas aqui no Japão foi um pouco antes. Nesse ano o Xbox 360 vendeu 23.291 aparelhos. Contra 877.876 PS3 e 946.047 Wii. Números inacreditavelmente negativos para o aparelho da Microsoft. Mas eu quero saber de você qual a sua opinião sobre esse fracasso do Xbox 360 aqui no Japão. Esse que é um console tão querido pelos brasileiros. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se quiser ganhar um coração meu, me faz um favor. O meu amigo Cadu do canal Cata Cartucho. Um canal bem legal retrô. Que faz vlogs, análise de jogos. E está pensando em voltar a produzir vídeos. Tem um link no primeiro comentário fixado de um vídeo do canal dele. Comenta nesse vídeo. Volta, Cadu. E aí me avisa que eu clico no coração do seu comentário. Desde já eu agradeço. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.